Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Já desejando um feliz Dia Internacional da Mulher a vocês, todas as mulheres, alunas, professoras, as mães que assistem aí às aulas, né? Hoje, para me acompanhar aí, seu porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, o professor Osmar. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui no sétimo ano do Ensino Fundamental. Como o professor Jonas disse, Dia Internacional das Mulheres, um feliz dia a todas. Não é isso, Jonas? Estou acompanhando aqui as interações no chat. Bom dia, professora Daia, que está lá com os alunos da PEI, João Ortiz Rodrigues, lá de Embuguaçu, Em nome da Daia, um feliz dia para todas as mulheres, Jonas. Isso aí. Então, vou colocar a habilidade na tela para vocês, que eu já vou explicar como que vai funcionar a aula de hoje. Então, nós vamos trabalhar a habilidade 13, que é da sequência de atividades 3, né? Do caderno do Aprender Sempre, que fala, né? Que é a primeira habilidade aí do sétimo ano que nós vamos trabalhar, que é compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando da ideia, no caso, de incógnita que nós vamos explicar. Então, hoje na aula nós vamos trabalhar esse contexto, só que antes, antes aí eu queria... Coloquei um desafio para vocês na última aula, a última aula quarta-feira que nós fizemos, coloquei um teste aí. É um teste, né? Nós vamos fazer aqui. Vou pedir para... Pode pôr na tela aí, que é o seguinte, ó. Eu tinha pedido para vocês colocarem, fazerem, né? Que está lá na página do caderno do aluno, desculpa, do Aprender Sempre, que é o seguinte. Então, é hora de criar. Imagine uma situação da vida cotidiana e depois elabore um problema com números na forma de fração ou de decimal para ser resolvido por um outro colega, no caso de turma, né? Atenção! O problema deve conter uma das operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação. Então, essa ideia aí, né, foi a atividade da outra aula. Então, eu vou abrir uma coisa que é o passar a palavra. Vou até pedir para o câmera colocar aqui para mim, ó, ver se ele consegue colocar. Então, aqui, ó, na telinha que vocês vão ver do celular, ó, está aqui na telinha do celular, eu vou pedir para vocês, ó, tem... Só clicar na tela e tem o bonequinho aqui, ó. Pede, ó, vou clicar aqui de novo, ó, pede para erguer a mão e aí eu vou deixar alguém participar. O que eu quero que vocês façam, ó, e o que eu quero que aconteça, né, Osmar? Eu quero que alguém leia uma atividade aí de um aluno para a gente resolver. Não garanto que eu resolvo, né, Osmar? Não garanto. Meio arriscado, né? É. Não garanto muita coisa, mas... Vai dar certo. Vamos ver se dá. Pode, já, diretor, passar a palavra aí para alguém? Chama uma professora aí, uma professora para participar da aula, para fazer aí com a gente, para participar. Então, a professora que ergueu a mão aí, que colocou, vê quem quer participar aí dessa aula, colocar aí, fazer esse desafio, né? Fazer essa parte, né, Osmar? Vamos lá. De desafiar a gente. Será que vocês conseguem? Alguém quer participar da aula aqui hoje? Vamos ver se dá certo. É. Será que tem alguém aí, ó? Só pedir. Pode aceitar. Quem está na hoje, quem está acompanhando aí é o Vini, né? O Vini que está operando aí para vocês. Se vocês observarem, a tela já está dividida, tá? E aí, quem quiser, só deitar a tela, né? Colocar a telinha na horizontal, ó. Quem não conseguir... Então, se vocês coloquem a tela na horizontal, aí, só clicar na telinha. Então, por exemplo, eu quero esse aqui maior, ó. Clica na tela, aí ele volta, ele volta para o normal, beleza? Então, eu vou chamar uma professora aí para participar. Um professor, uma professora. Quem quiser participar aí na aula, fazer esse desafio, né? Que é essa ideia dessa interação, beleza? Será que no chat estão comentando alguma coisa, Osmar? Bom dia. Ainda não. O pessoal está meio... Bom dia. Pessoal, pode apertar lá o bonequinho, sem muitos problemas. A gente está esperando aqui, tá? Então, enquanto vem alguém aí, eu só vou passando a apresentação. Sim. Que é que eu vou falar sobre linguagem algébrica, tá? Então, na telinha de vocês aí está sobre a linguagem algébrica, que é o seguinte, ó. Então, eu vou ali trabalhar a questão da linguagem algébrica. Nós vamos falar aí o que é incógnita, o que é variável. Então, parte, né? Parte da matemática que utiliza símbolos ou letras, né? Nós vamos falar muito aí sobre isso. para representar os números, podendo ser uma incógnita ou variável. Sempre tem essa dúvida, né, Osmar? O que é incógnita e o que é variável, né? Sim. Incógnita aí possui valor determinado, ou seja, valor único para uma equação. Então, ele só assume apenas um valor. Então, no caso aí, se você encontrar um valor, ele é único. Sim. E uma variável já não. Possui diversos valores, assim, podendo assumir qualquer valor. Por exemplo, a idade, né? A idade de uma pessoa varia conforme os anos, né, Osmar? Sim, é verdade. Sempre tem essa variação. Tem, sempre tem essa variação. Temos aqui uma pergunta. Noemi, tenta entrar, tenta clicar lá no bonequinho para participar. Quer que... Ó, vou explicar de novo aqui. Eu vou pedir para o câmera. Se você quiser participar agora, é o seguinte, ó. Só no seu celular, né? Se vocês estiverem na escola também, ó. Clica na tela. E aí, tem esse bonequinho aqui, ó. Só erguer a mão, ó. Vou até clicar aqui de novo, ó. Ô, Jonas, vê se eles estão tentando e não estão conseguindo. Se tem algum bloqueio. Será que... É, eu vou pedir, Vini, será que eles conseguem aí qualquer coisa? Mas eu vou seguindo com a aula. Beleza. E ainda, qualquer professor que quiser participar aí, professor que queira erguer a mão, participar dessa aula aí. Só clicar no bonequinho, vocês conseguem participar e conseguem fazer. Vou pedir para o diretor deixar na telinha, que aí eu vou dar o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui, ele vai falar, né, sobre a questão aí do exemplo relacionado, que está lá na página 89. Ó, a Daniela falou, desculpa, Jonas, que falou que levantou a mão, não abriu. Não abriu? A Daniela. Então, eu vou pedir, enquanto eu peço para a direção ir arrumando, eu vou seguindo aqui com a aula, tá? Beleza. Mas eu vou seguindo aqui com a aula, mas pedem lá, tentem pedir para erguer a mão aí, mas eu vou pedir para a direção ir já arrumando isso. Enquanto isso, eu vou seguindo com a aula aí, ó, para os alunos não perderem a ideia aí. No exemplo que eu estou colocando, eu vou começar aí com a seguinte ideia, né? Então, está lá na página 89 do caderno do Aprender sempre, que é o seguinte, ó, um campo de futebol tem o seu comprimento expresso por letra, né? Então, pela letra C e pela letra L. Então, C, que é o comprimento, e a L, que é a largura, conforme vocês olhem na figura. Então, o L aí é a largura e o C é o comprimento. Parece bem, mas aqui, ó, esse aqui é o C e esse aqui é o L, tá? Então, o C e o L. Beleza. Se a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura, lembrando que produto aí, ó, anotem no caderno, por favor, alunos, produto é a multiplicação, tá? Então, o produto aí é o resultado da multiplicação. Então, se a área, no caso aí, é o produto do comprimento pela largura, como podemos expressar essa, no caso, utilizando apenas as letras, porque você não sabe os valores? É simples. Então, a área é igual ao comprimento vezes a largura, ó, pontinho aqui, ó, multiplicação. Então, eu transformei da linguagem cotidiana, né, da linguagem escrita normal para uma linguagem matemática. Então, a área é igual ao comprimento que multiplica a largura. Beleza. Eu quero simplificar isso. Eu vou colocar as primeiras iniciais de cada palavra aí. Então, eu vou substituir aí, literalmente, eu vou construir, quem vocês conhecem como fórmula às vezes, né? Então, eu vou substituir para mostrar algumas letras. Você pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Então, eu vou substituir aqui a área pela letra A e o comprimento pela letra C. E, por último, a largura aqui pela letra L. Então, eu posso dizer que a área é o comprimento vezes a largura, né, Osmar? É verdade, Jonas. Bem tranquilo isso, né? Bem tranquilo, né? Então, essa ideia aí, né, esse contexto que vocês vão observar, eu vou começar a utilizar as letras aí para substituir, basicamente, o número aí. A questão que nós vamos ver é a seguinte, será que esse número é uma incógnita, é uma variável? O que ele é e como funciona? Por enquanto, nós vamos só substituir para ver se resolve. Então, na telinha aí, eu vou fazer um exemplo 2, que está lá na página 89 também, que é o seguinte, ó, suponha que o comprimento é 5 e a largura é 3. Já está lá substituindo pelas letras C e L. Qual seria a área? É simples, então, a área não é o comprimento pela largura? Então, A é igual a C vezes o L? Simples, eu vou pegar, vou substituir, ó, essa incógnita, né? Vou substituir esses valores pelo que está aqui, ó, pelo que eu coloquei. Então, eu tenho que A, no lugar desse C, eu coloco 5, e no lugar desse L, eu vou colocar o 3, que são os valores que estão no enunciado, ó, eles estão aqui. Então, eu tenho que 5 vezes 3 é 15. E a área, geralmente, aí é dada em metros quadrados, né? Então, essa ideia aí é como eu encontro os valores. Eu estou fazendo o que a gente chama na matemática, né, Osmar, da substituição. Não, eu estou substituindo os valores, eu estou colocando ele nesse contexto aí, mais ou menos, beleza? Vou tentar aí com vocês, antes da atividade, um outro exemplo que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, pode pôr na telinha pra eles, diretor? Que na letra C, lá na página 89 também, ele fala assim, ó, pense em outros valores pra C e L, números quaisquer, inteiros positivos, e calcule a área. O que você pode perceber? Relate, né, brevemente a seguir. Eu coloquei alguns exemplos pra eles, Osmar. Então, eu coloquei o seguinte, ó, eu poderia ter 6 de comprimento e 2 de largura, eu poderia ter 9 de comprimento aí desse campo com 4 de largura, 12 de comprimento com 6 de largura, então eu poderia ter esses valores. O que que acontece? Pra eu chegar aí na resolução, eu só multiplicaria, então a área não é C vezes o L que a gente tava fazendo, então eu tenho que 6 vezes 2 dá 12, 9 vezes 4 aqui dá 36, 12 vezes 6 dá 72 aqui, então eu tenho os valores aí, eu calculei área por área, o que que tá acontecendo, né? O que que, eu substituí os valores ali, eu fui na, no caso, na equação toda bonitinha, e eu substituí os valores. O que que está acontecendo? Pode pôr na telinha, então, dependendo dos valores pensados, para o comprimento e largura, há uma mudança do valor da área. O valor dela depende dos valores dados para as variáveis. Olha que palavra legal, né, Osmar? Sim. O que que eu estou fazendo com o comprimento? Eu estou variando o valor, não é, Osmar? Perfeito. Eu estou alterando o valor conforme que tá acontecendo. A largura está acontecendo na mesma forma, eu estou variando esses valores. Então, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que, quando eu tenho ali no caso, nesse caso aí da área, o comprimento e a largura, eu tenho duas variáveis, né, Osmar? Perfeito. Duas variáveis. Beleza? Esses valores sempre vão estar variando, ou seja, ele pode assumir aí qualquer valor, qualquer valor entre aspas, tá? Tem uma regrinha que depois a gente vai olhar, mas ele poderia assumir aí qualquer valor, ele poderia assumir um termo qualquer aí para você fazer essa multiplicação. Vamos tentar, então, uma atividade aí, eu pensando na seguinte ideia, não tem lá no caderno, e aí eu queria fazer com vocês. Essa definição eu criei bem simples aí. Escreva uma expressão com variáveis. Então, eu quero aqui, ó, com variáveis. Bem simples. O perímetro de um retângulo. Como eu poderia calcular um perímetro de um retângulo? Usa a letra aí que vocês quiserem, que vocês acharem mais simples. Três minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Tchau. 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 L's aqui, perímetro L mais L mais L, todas iguais, Jonas. E aí, tá? A professora Túlia, 2X mais 2Y, e aí igualou ao perímetro. Pessoal, os alunos da escola Capitão, não sei, Capitão Bocaina, participando. Retângulo, CC mais LL, tá? Perímetro, 2C mais 2L. Professora Janete mandando as respostas lá com o pessoal. Os alunos do sétimo ano, que estão lá com a professora Sandra. Sétimo ano de que escola, Sandra? Manda o nome para a gente dar os créditos. Perímetro 2A mais 2B, ou P igual A mais A mais B mais B. E todas vão por esse caminho aí, Jonas, tá? Boa, essa ideia mesmo, vocês poderiam ter usado comprimento, largura, que nem a gente fez no exercício anterior. Eu fui no feijão com arroz, que nem Osmar disse, né? O professor André também, no X e no Y. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que é a seguinte. Então, lá, se você observar, X e Y, né? Então, o perímetro é a soma de todos os lados, né? No caso desse polígono, que é um retângulo. Então, eu tenho que se esse lado aqui, ó, é X, então esse lado aqui também é X, ó, o mesmo tamanho. Beleza. Se esse lado aqui, ó, é Y, então do outro lado, obrigatoriamente, é Y. Lembrando que os lados são iguais. O que eu tenho? Eu tenho X mais X, ó, são esses dois aqui, né? E Y mais Y aqui, que são esses dois. Nesse caso aí, ó, a gente já vai entrar numa coisa que é na matemática, que vocês vão observar agora, que quando vocês possuem, pensa assim, ó, 3 mais 3 não é 6? Ou seria a mesma coisa escrever 2 vezes 3? Dentro da matemática, agora nós vamos juntar, digamos assim, unificar valores que são ali, no caso, que tem a mesma, digamos, que possuem o mesmo valor. Talvez eu acho que seja essa a ideia, que possui sempre a mesma igualdade, né? A mesma igualdade de resultado, digamos assim. Nesse caso é o X. Se eu observar o X, qualquer valor, pensa no número ali, vai, 10, 20, 30, pensa no número qualquer que seja. Você pode somar porque ele é igual, então você teria 2 daquele valor. Como você fala ali, aí eu tenho 2X ali, é isso mesmo, 2X você vai escrever. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Então eu tenho aqui, quantos X eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2, né? Então eu tenho 2X, posso escrever desse formato. E o Y? Mesma ideia aqui, ó, tenho 1, 2, então eu tenho 2Y. Por enquanto, é bem simples essa ideia aí, se vocês quiserem sempre chegar nesse caso, poderia ter feito 2A, 2B, 2C, 2L, também na mesma ideia, beleza? Deixa eu aproveitar aqui e dar os créditos lá para a Maria Eduarda, que está com a professora Flávia. Justamente essa resposta que você falou, Jonas. 2A mais 2B. E ela questiona. E assim, lá da escola estadual Ilda Rocha Cruzeiro, lá da diretoria de ensino de Guará. Obrigado pela participação. Boa, então vou pedir agora, a gente conseguiu aí na telinha, vou pedir para um professor participar aí da aula. Professor, quem está participando? Quem pediu a palavra aí, ó, pode cortar para eles, diretor, pode passar? Será que a gente consegue? Então, Osmar, resolvendo aqui, a gente consegue um professor participar, que ergueu a mão aí. Será que a gente consegue? Opa, legal. Opa, será que eu tenho áudio? Áudio. Bom dia! Ô, bom dia! Felicidade! Com quem eu falo? Sou da escola TEM, Francisco Gonçalves Vieira, aqui de Caieiras. Ui, que legal. Olá, qual é o seu nome? Desculpa, professora. Professora Marilete. Olá, professora Marilete. Tudo bem? Está em casa com os alunos aí acompanhando, né? É, teve que ficar, infelizmente. Que bom, que bom que você está participando aqui, é muito bom a participação deles, né, Osmar? Muito legal, muito legal demais, Jonas. E você conseguiu, com os seus alunos, fazer aí um desafio para a gente? Conseguiu fazer lá da atividade? Na verdade, a gente estava tentando aqui, mas não entrava de jeito nenhum, mas vamos fazer uma aqui de... rapidão, vamos lá, vai. É, pega leve com a gente, hein? Tá bom, vamos fazer um probleminha de perímetro, né? Beleza. Se você deu o exemplo do quadrado, né? Então, vamos pegar esse mesmo exemplo para ver se os alunos entenderam, né? Beleza. Pode ser? Pode ser. Então, você tinha dado um exemplo de perímetro, onde eu tenho um... vou pegar um quadrado, né? Primeiro a gente precisa ver que o quadrado, ele tem os quatro lados à mesma medida, ok? Fechado. Vamos só deixar claro aí, né? Então, se eu tenho um quadrado de oito lados, oito centímetros do lado, qual seria o meu perímetro? Beleza. Então, beleza, a gente vai fazer aqui, viu, professora? Obrigado, feliz dia das mulheres para você. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigada. Uma satisfação participar. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço aí. Qual que é a escola? Desculpa. É Francisco Gonçalves Vieira, de Caieiras, do bairro de Laranjeiras. Um abraço aí para todos de Caieiras aí. Muito obrigado por participar da aula, viu, professora? Obrigado por sempre acompanhar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Então, foi isso, né, Osmar? Poxa, que legal, Janas. Deu certo. Deu certo. Ufa, né? Então, mas vamos tentar agora, vamos tentar resolver, né? Então, a ideia... Vou pedir para o diretor colocar a minha tela em branco aí. Como a professora colocou, ele falou de um quadrado, né, Osmar? Perfeito. Quadrado. Então, quadrado, a gente usa o lado X, né? A gente usa a ideia aqui do X. Então, o perímetro de um quadrado é a soma de todos os lados, né, Osmar? Sim. Então, aqui, ó. Soma de todos os lados. Quantos, né? X eu tenho nesse caso? Eu tenho 4, né, Osmar? Aham. Então, 4X. Aí, ela falou que, para esse caso, né, nessa variável, o X tem que ser 8, não é isso? X igual a 8. 8 centímetros. 8 centímetros. Isso. Boa. Então, o meu perímetro aqui é 4, que multiplica o 8, não é isso? Isso. Beleza? Beleza. 8 mais 8 dá 16, vezes 2, 32, não é isso? Perfeito. Então, 32 centímetros é o meu perímetro aí. Aí, o desafio que a professora colocou para a gente. Conseguimos resolver, Osmar? Conseguimos. Ainda bem, professora, pegou leve com a gente. Ufa. Obrigado, professora. Muito obrigado por ter pego leve nessa atividade aí. Boa. Porque, já pensou ver em um que a gente não sabe? Eita, Jonas. Pagar mico no Dia Internacional das Mulheres não ia dar, né? É, pagar mico não ia dar muito certo. Valeu, Manilete. Boa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Então, agora a gente vai para a última atividade aí, bonitinha na tela. E aí, a ideia é a seguinte, ó. Então, escreva uma expressão com as variáveis, né? Nessa daí foi eu que criei. O preço de 5 unidades de um determinado item. No caso aí, é o morango. Então, 2 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho. Bom trabalho. E aí, a gente já retorna. E aí, a gente já retorna. 5 metros, Jonas. Curto e grosso. Foi? 5M? 5M. Boa. Então, na telinha vocês vão ver. No caso aí, eu fiz com morango, né? Um determinado item. Então, o preço é igual a 5 vezes o valor. No caso, é o morango. Então, 5M aí é o valor, é a expressão que eu consigo colocar, né? Da variável. Beleza, Osmar? Beleza. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos. Obrigado, professora, por ter participado. Valeu, Osmar. Valeu, Jonas. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Coloquem aí a valinha na nossa aula, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam da aula. E valeu, sétimo ano. Até a próxima. Não percam as próximas aulas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri